Olha como longe estamos. Tudo está se tornando tão sobreviver. A Starborn, as visões de artefatos, a música... É tudo vale a pena? Mattel, você está... ... tendo uma crise de fé? Você? O que se a Starborn está certo? O que se a nossa procura para os artefatos é uma errada de foda? Por causa da falta e da catástrofe? Você acha que estamos fazendo o errado? Nós só queremos respostas. Não é por isso que todos nos juntamos no primeiro lugar? A quest nobre de descobrição? Eu estou começando a me perguntar se tudo isso vale a pena. Eu não. Estou perguntando é que a Noel... A gente não pode relegar a nossa identidade agora. É melhor vocês pararem antes que o papo fique sério demais. Não, a Noel está certa. A gente não pode negar a nossa identidade. Somos exploradores. Exatamente. Quando a Universo nos apresentar com uma ameaça, nós não conseguimos fugir. Nós precisamos permanecer na luta. Eu desculpe. Eu não estou tentando desculpá-se. Eu não estou tentando desculpá-se. 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 Mas eu tenho um favor para perguntar. Um monte de equipamento no olho está chegando ao final da espalda. Se nós vamos encontrar mais artefatos mais longe, precisamos de trabalho. Desculpá-se. 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 As linhas já estão na sua caminho. Oh! O seu pai visitou. Ele parece desesperado. Mais emocionado para encontrar você. Ele deixou essa nota. Tá. Meu pai deixou um bilhete. O que é que ele quer? O que esse cara quer? Eu estou indo para o olho, brother. Estou fodão aqui. Estou armado. Deixa eu ver. Anotações. Bilhete do pai. Aqui. Você precisa vir para casa imediatamente. Tenho notícias incríveis. Larga tudo e vem logo. O que esse cara quer, brother? Vamos lá. E vamos para o olho também, né? Dá uma mãozinha lá. Mas primeiro tem que passar na casa do pai. Que o cara está... O cara está nervoso, hein, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Espera aí. Falei com o Samko e a Andrea. Barrett. E tem um bocado de gente para falar aqui, hein, velho. Fala com o Trevor. Uma galerinha para falar aqui. Vamos falar com essa galerinha aqui rapidamente. Antes da gente falar com o pai. Eu tenho que falar, cara. Cadê a galera? Ué. Não acredito. Tem que falar com a Andrea. Eu não posso esperar para ir para o olho novamente. Vamos ver se tem alguém aqui embaixo. Vamos. Dá uma checada geral logo aqui, né? Também. Esse cara deve estar em cima. Aqui é o Poço. Os caras somem total aqui, velho. Laboratório farmacêutico. Será que dá para fazer uns HPzinhos? Hum... Não. Acho que não, hein. Mas dá para fazer um oscuro legal aí. Os caras estão no bar. Estou escondido naquela sala que a Andrea ficou. Aqui, ó. Estão no bar. Eu sinto que é a verdade. Bem... Se não é a nova edição do Feliz... O que está acontecendo aqui? Será que estava nos regalando com uma história envolvendo ela e Vladimir. Que é claramente 100% fabricada. Você me chama uma lia, Cartree? Não, senhora. Eu não sonho disso. Neste momento, temos histórias que parecem... Lá que todos nós aqui sabemos que são verdade. Algumas histórias são um pouco estranhas do que outras. Você tem que admitir. Ok, certo. Mas não é um contato, Barret. Ninguém de nós pensamos que nós acabamos aqui assim. Eu era certeza que eu teria uma boa, quieta, boring carreira en M.A.S. Eu meio que pensava que eu só continuava segurar os relíquos. Desculpa, eu não consegui ouvir isso. Você disse que segurar ou... ...esteal? Você nunca vai deixar de ir, você? Você deveria saber agora, isso não é como o Walter operou. Ele nunca vai deixar de ir. Ele não vai deixar de ir. Ele chegou ele tão longe. Agora, Andresia... Eu acho que sua resposta seria algo sobre a vida de um esmergador. Am eu certo? Talvez não era meu plano, mas... Minhas opções foram... limitadas. Ei, não julgamento aqui. Além de coisas estranhas histórias, acho que nós todos fizemos algumas coisas que não é orgulhoso. ... ... Engraçada. E o que é você? Eu sei que você estava meio que derrubado em tudo isso. ... ... ... ... ... ... Não tem problema, certo? Não tem problema. Não tem problema. Supera qualquer outro dia nas minas. Isso é certo. ... ... ... ... ... ... Mais ou menos, né? E graças ao seu tempo em Argos, ... 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 Um drink é isso, aí sim. Um brinde, quer dizer. Acho que agora eles saíram fora. Tá, deixa eu falar com o Sam Cole, que ele pediu. Tá, deixa eu falar contigo aqui, Fih. Não quer deixar não falar contigo. É, acho que eles vão direto pra lá. Bem, então vamos também, né? Eles não querem conversar, vamos embora. Foi legal ter esse papinho com eles aí. Foi interessante. De nossa missão, a gente tem visão curta. Vai para o olho. Tá. E tem esses poder além do limite aqui, que é... Poder do além, que é um bocado de poder, hein, véi? Vai para o olho. Tá. Eu queria ver na minha nave. Tá. Ah, já estou aqui. Aqui eu esqueço que tem que acoplar. Essa parada de acoplar é bem legal, hein. Eu vou também ver a estação de pesquisa, que eu acho que já liberei algumas coisas. Mas eu queria muito que ele andasse sem essa roupa, quando ele estivesse saindo para um canto que não precisa dela. Agora não, Link. Fica de boa aí. A estação de pesquisa está aqui. Eu acho que eu já achei um bocado de coisas que eu estava precisando. Começar com farmacologia. Esse daqui é um deles, ó. Aprimoramento de desempenho. Não sei o que é isso não, mas estamos aqui, ó. Ih, pior que eu não achei não, ó. Foda. Tá. Próximo. Comida. Mixologia. Achei também não. Fabricação 1. Esse daqui eu achei. Nice. O resto está bloqueado. Eu tenho que liberar quando eu aprender, né. Liberei aqui também. Nice. E acho que a de arma também já foi. Eu queria liberar tudo aqui, véi. Está faltando aqui, ó. Está de boa. Vamos ver o que mais que eu posso fazer aqui. Acho que nada, né. Vamos descer. Pô, vou botar no meio, irmão. Capitão. Olá. Algum registro dos outros devários. Ah, não. É porque é em cima, filho. Se ele quiser deixar eu ir, né. Porque ele não está querendo. Aí. Obrigado, Vasco. Deixa eu perguntar para ele sobre os estelares. Eu tento um abraço informal, mas eu sou. Mesmo meu database de história humana não está completamente completo, é bastante extensivo. À esta hora, eu não posso encontrar nenhum referência valido. Given a natureza imensurável do encontro, é razão de surmissar que qualquer ocasião anterior ter sido documentada. Uma explicação é que essa é a primeira vez que eles foram descobridos. Uma explicação alternativa é que os encontros próximos resultaram em zero sobreviventes para documentar a experiência. É. Entendi. Que bom, Vasco. Então, isso quer dizer que todo mundo morreu. Eu detecto uma discrepança entre suas palavras e o tono, comumente conhecido como sarcasmo, uma das escolhas frequentes de comunicação. Se essa análise está em erro, por favor, deixe-me saber e eu vou atualizar meu database. Fica de boa aí. Vamos ver a galera, que eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui, porque a galera está toda aqui e tal. Vamos ver. Opa, na hora. Olha só. Olha só. Vamos ver o primeiro lugar pelas vlado. Opa, no dia é o Jefe. Deixa-me só ver um pouco mais de tudo. Boa sorte. Não vou ver sua mão. Isso é unha. Eu só vou fazer um pouco mais de espalhamento, eu nunca posso estar muito cuidadoso. Se você pudesse me ajudar a instalar essas partes... Esse equipamento de escala precisa ser instalado, eu poderia usar sua ajuda. Eu acho que estamos terminando. Obrigada. É o banheiro, né? Como sempre. Estou instalando um software. Quer testar o computador lá? Ajudar o laden a acolher esse sistema pela primeira vez. E agora, como isso funcionou de novo? Isso em geral está aqui, testar a conexão, sucesso... Beleza. Agora, isso é um bom trabalho de equipe. Perfeito. Deve realmente ajudar quando precisamos enviar dados de volta e de volta. Dá falta aqui a... A Sara. Pegue uma chave inglesa e apertar o equipamento. Você pega uma chave inglesa e aperta o equipamento. Mas a Faixix tem uma pequena explosão de fumaça vindo de uma das caixas elétricas. Bem, eu tenho certeza que isso não deveria acontecer. Veja com o Vladimir. Tá. Deixa eu falar com o Vladimir. E aí, Vladimir. Ah... Sour. Um, terá muitos esforços. Você colorou as pernas erradas. A estação está mostrando roda. Houve um problema com os conceitos que eu e a Sara fizemos. Estou fazendo uma chave inglesa. Estou fazendo com o que eu fiz. Estou com algumas partes. Estou com algumas partes. Estou assistindo. Estou precisando. Estou precisando de mais tempo. Estou precisando de uma parte. Estou precisando de uma comparação. Não precisa de roupa de Martyr. Mas eu tô feliz de ter uma ajuda. Estou feliz por ter a ajuda. As você, enquanto a gente dá a dar os olhos de swords, precisamos de um ouro em outra coisa na hora, quando você tem tempo. O que é que passa essa missão? Beleza. Fala comigo aí. Sem movimentos bruscos. Não quero se preocupar, mas nós temos mais competições. Não Starborn, coletor rival. O Capitão Petrov, que é um vaso de salvagem chamado Scow. Ele o trabalha como um palácio de novelas. E ele tem um novo prédio na sua coleção. Tá. Imagina que ele não vai entregar de mão beijada, né? Ele é o que? Um coletor? O maior. O maior. O maior. Acho que Petrov sabe mais coisas sobre artefatos. Tá, vamos lá. Entendi, vamos ter que roubar. Beleza. Tudo pronto. Vamos partir agora. Vamos pegar mais uma pecinha lá. Com esses sem movimentos bruscos. Vou roubar aqui um cara. E eu tô com sobrecarga, ó. Deixa eu entregar aqui a... Tem que falar Pego Sam. Tem que falar Pego Sam. Um universo enorme. É arrogante pensar que já conhecemos tudo. Ninguém vai acreditar na gente. Ninguém vai acreditar nesses velhos velhos. Então a pergunta obvious é... O que diabos são eles? Todo mundo vai pensar em alienígenas, mas... Talvez não. Seu navio eram incrível. Mas eles ainda se sentem como navio. Eles tinham ferramentas, armas... E eu acho que eu até fiz um grav-drive. Se eles fossem realmente alienígenas, eu esperava que eles fossem mais... Alien. Faz sentido. Não sei? Eu quero dizer, pode ser algum secreto Freestar Perun ou UC Tech. Mas eu não sei. É, realmente não parecia muito assim. Muito extraterrestre assim. Exatamente. Eu vou lhe dar uma outra espécie no escuro. Talvez... Eles são de fora dos nossos sistemas conhecidos. Aqui é o hipotético. Centenários atrás, alguns cientistas brainiacos decidiram jogar Settler. Mas eles vão muito, muito além de qualquer lugar que nós já tínhamos. Para criar stakes. Uma vez que eles chegam lá, eles fazem alguns lucros. E a sua ciência simplesmente... Snowballs de lá. Eu posso ver eles chegando mais, mais rápido... E, por isso... ...e se tornarem a Starborn. Pode ser, hein? É uma teoria. Beleza. Doideira. Mas é uma boa teoria. Agora deixa... Tão boa quanto colocar minhas coisas na nave, né? Porque está pesada. Olá. Olá. Deixa eu botar... Recursos. Transferir todos os recursos... Aqui. Anotações. Vou botar tudinho também. Que podemos dar... Essa entreposta secreta eu tenho que ler. Que eu peguei e não li. Ainda. MISC. Isso aqui eu não vou precisar. Vou botar... DigiHack tenho 2. Ótimo. Vestimentos 1. Capacete 3. Mochila 5. Eu já peguei aqui a minha mochila mais nova. Bem top. Trajes 1. Armas. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu acho que não vou mais usar isso aqui não. Tem... Ah! Tem essa escopeta insana, né? Canivete também não quero. Tá. Tem outra coisa que eu ia fazer. Ah... Ah sim. Vamos ler um negócio aqui. Entreposto secreto. Leal a sua equipe. Eu entendo. Mas que se dane. Implora. Pega emprestado. Rouba. Mata. Pra chegar. Em Denebola. I. B. Tem um entreposto secreto que estamos tentando invadir. Oportunidade de milhões. Você vai se arrepender pro resto da vida se não vier pra cá. Missãozinha. Beleza. Ah... Vamos lá pra nossa missão zona agora. Missão principal. E eu nem sei pra onde aqui é. E é pra cá, ó. Rotion A. Parou uma nave. É a nave dele, cara. Vamos lá. Espero que não tenha batalha do nada. Campo de destroços. Chegamos. Você. Você não tem negócio com o SCAL. Nosso capitão não está tomando visitantes. Barcaça. Persuadir. Tem um negócio com o Petrov. É importante. Eu vou... Persuadir ele. Deixa eu pensar aqui. Ninguém precisa... Não. Ouvi a história sobre sua nave magnífica. Só quero ver ela com meus olhos. Só viemos negociar. Nada mais. Só viemos negociar. Nada mais. Só viemos negociar. Nada mais. Beleza. Entre na base do diálogo. Entrei já, hein. Vamos devagar, que o negócio aqui está rápido. Acoplando. E desacoplando. Não! Que desacoplando, irmão. Bom, ia sair. Aí é boa, hein. Acoplando. De novo. E embarcando. É hora de dizer Cora que estamos de volta. E já tem aqui um... Um nada aqui. Encontre o comandante Petrov. Você já entra querendo dar uma roubadinha, né? É só escolher uma todo mundo ou rouba. Tem uma rocha especial que o Petrov adquiriu recentemente. Fiquei sabendo que essa nave é do fervo. Eu vim ferver. Mosquito? O que ele nos chama? Um termo antigo de terra. Entendi. Ah, sim. A roca. Ele não está vendendo. Mas se você quiser ouvir ele rir no seu cara, pessoalmente, vá logo atrás. Você pode encontrar que podemos ser realmente persuasivos sobre rocas. Nós apenas amamos rocas. Ahn, você sabe onde o Petrov conseguiu a rocha especial dele? Vixe. O que mais vocês têm além de objetos coletados? Vixe. Tá. E onde está tão famosa a coleção? Vamos ver se eu não vou entrar em tudo aqui. Estou ficando com vontade de roubar tudo aqui, hein. Até essa cerveja aqui. Eu vou por cima mesmo. Vou pela frente. Eu entro pela porta da frente, mano. Que aí o tiro é mais rápido. Caralho. A mulher está com a pintura no zóio, hein. Para que isso? A senhora. Acho que é aqui, ó. Umas pedras aqui. Galho. Só o que deve ter aqui é porcaria, hein. Que confuso, cara. Essa... Essa nave. Só seguir esse fio aqui, ó. Capacetão irado aqui, hein. Tem uns capacetes aqui, viu. Um banjo. Rochas estranhas. Uma bola de beisebol. Entendi. Estátuas gregas. Caraca. O cara é o próprio Museu do Louvre, mano. Desculpe. Como? Sim. O que? Interessante, hein. O que o cara tem aqui de interessante? Tem trabalho para fazer. Tenho certeza que esse cara vai pedir para eu pegar alguma coisa mais rara para ele. Para poder trocar pela... Pela parada. Será que vai ser isso? Tô sentindo isso daí. Não sei porquê. Isso daqui tá parecendo a figura de... Ih! Little penis. Vai lá com o cara aqui. E aí, Petrovski. Ah! Eu não sabia que nós tínhamos visitantes. Wadick, você não me disse que tínhamos visitantes. Tínhamos visitantes. Excelente! Agora que você passou por toda essa dificuldade para chegar aqui, você deveria se tornar em casa. Relaxa! Pegue seus pés na mesa. Eu não me importo se eles têm marcas de luz em qualquer forma. Eu vim pelo artefato da sua coleção. Atacassei os díos e coleta acabaram, Petrov? Não, calma aí. Comandante Petrov, você é meu ídolo. Soube que sua coleção é lendária. Pessoadinho. Eu só queria dar uma espiadinha. Pessoadinho. Pessoadinho. Eu amo mostrar. Mas minha equipe de segurança terá um ataque de coração. Seria contra todos esses protocolos que eu, aparentemente, disse que eles fizeram. Eu tenho três turnos. Você claramente é um homem genoso. Por que esconder seu cofre? Porque é meu. É por isso. Tá. Eu estou com a consideração. Queremos catalogar suas relíquias. Saber que ele ia gostar. Pra que ter uma coleção tão vasta e não mostrar pra ninguém? Sei que você gostaria de ajudar se pudesse. Que mal tem você me ajudar. Talvez. Talvez. Eu devo pensar sobre isso. Muito bem. O que é a cara rápida vai acontecer? Eu... E... A gente olhe para mim e dizem... Petrov, todo o seu avão é um tesão de esplendor. Por que você precisa ser um cubo especial? Tipo. Tudo que eu posso dizer é que até a grande coleção necessária precisa sua própria área privada. É, ladrões de todo campo. Você conhece Vardec? O capitão está aqui. É lógico. Opa, vamos ver, hein. Dois cofres, mano. O que é isso? Shall we? Podemos entrar? Vai lá. Rouba o artefato, siga Petrov. Opa, chegamos. Agora, o momento mesmo. Opa. Ah, maravilhoso, não é? O homem que me enviou isso, me disse que ele falou com ele. Ele disse que tirou o artefato do substrato rochoso. Quero comprar ele, diga seu preço. Oh, não. Não, não, não. Eu não posso. Aquele é meu. Esse é meu. Eu prefiro te alertar. Apenas! Eu odeio ser amado a nossa nova amizade por ser vítima de pirata. Ei, não somos piratas. Só que quando realmente precisamos algo, por razões realmente, realmente boas. Pode me denunciar para a pirataria se quiser, mas precisa desse artefato. Então eu suponho que é apenas uma pergunta se meu amor imensurável para minha coleção e minha crew de cabelos é suficiente para você parar. Vá em frente. Faça um movimento para o artefato. Vamos ver o que acontece. Eu não vejo nenhum movimento que nós temos aqui. É. Deixa o artefato aí. Olha isso daqui, galera. Na moral, vou até salvar aqui. Porquinho dourado. Segura aí, segura aí. tchau. Eu tenho um porquinho, mano. Eu tenho um porquinho dourado Parece que a tampinha dele caiu, hein Mano, o cara tem o meu porquinho Será que ele pegou, hein Que loucura, velho Deixa o porquinho aqui Tem as moedinhas aqui, ó Beleza, cara E agora eu vou ter que salvar aqui o BT Sola, né, velho É o jeito aqui, o negócio é ficar sem HP, hein Deixa eu ver uma coisa aqui, porque aquele tem mais aqui de legal Ele tem uma armadura aqui, ó O Sheila, você tem coisa de pai, o cara, mano O que ele tá guardando essas porcaria? Você veio por o que é meu Vamos ver você tentar pegar Correu? Mas eu errei os dois tiros Sério? Caraca, vai matar gente aqui, viu, velho Nem pouca, não Aproveitar e vou roubar tudo também O que é meu porquinho? Não, não Não, não Não, não 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 Paga a pena, né Paga a pena, né Ih, fica invisível só com uma parada Que massa, velho Talhador de dano 5 Estranho Mas não vou roubar, senão vou ser roubado, né Melhor, vou ser ladrão Caraca, olha só, velho Ai, que massa, isso aqui Caramba Isso não vai acabar bem para você Os caras aqui estão fracos, hein, velho Será que dá para fazer essa missão sem matar ninguém? Acho que dá para fazer, viu Entrando em algum canto assim Sem testemunhas Diga para sua tripulação abaixar as armas, ninguém vai mais se machucar Foi mal, Petrov, relaxa aí Oh, não se preocupe com a massa, eu tenho certeza que nós podemos encontrar um lugar para colocar os corpos Engraçado Por onde é que sai, brother? E agora? É, né Só morreu Ele peguei uns créditos É, foi mais fácil do que eu imaginei, hein O cara botando os bofs para fora Fiquei impressionado que o cara tinha um porquinho, mano Engraçado, olha Show de bola Deu tudo certo É o que parece Se ele não tentar me matar depois que eu sair aqui Vamos ver o que é que vai ser Eu fico pensando se o cara não podia derrubar essa nave aí e pegar o artefato do ar, seria bem engraçado também Beleza, né? Tudo certo aqui Alpha Centauri aqui, vamos nós Adicione o artefato para uma coleção Vamos para a guarida Vou até... Eu não vou nem viajar assim não Vou na... Não, vai, vai Já estou aqui mesmo Gravy Jump Ah, entendi Quando o motor Gravy ele é... Fraco Demora para você viajar Agora faz sentido o Gravy Vem cá Bem-vindo ao espaço do UC Mantenha o seu currículo no seu estampão Aham Dei nada Bem-vindo ao espaço do UC Mantenha o seu currículo enquanto nós nos escaneamos o cargo do seu船 Aham Dei nada Me acreditam de ter sido identificado como um criminoso Responde imediatamente ou nós vamos ter forçado abrir o fogo Ihhh, como assim? Eu tenho ordens especiales, você está vindo comigo Estes caras estão me chamando de ladrão? Como assim, brother? Vai me dizer o que está acontecendo aqui? Eu tenho autorizado para informar-te que você está sendo transferido para a U.C. Vigilance Que mentira Você vai encontrar mais quando chegar lá Além disso, eu não tenho liberdade de divulgar alguma informação adicional Tá... Que coisa, hein? Cessando alerta Bora lá Bora lá Caramba, estava fácil demais, velho Estava fácil demais, cara Óbvio que estava fácil Não tem como Poblos, Lua de Marte Lua de Marte? O que eu estou fazendo em Marte? Eu estou dizendo, o comandante tem planos para esse vencedor Por que mais ele estaria passando toda essa dificuldade? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto